Meu nome é Gisicleide, sou Yalorixá, tenho esse Lê Axé há 10 anos e hoje eu vou responder algumas perguntas dessa reportagem para mostrar como que é administrar um terreiro com números filhos, como que é a convivência no Axé, né? A começar pelos filhos, né? A irmandade é uma coisa linda, são filhos bem obedientes, não tem um trabalho com eles. Ei menino, onde você vai com tanta pressa assim, quem morreu? Para de correr no terreiro. Barracão não é lugar para você ficar correndo, anda devagar, postura. Esses Yalor de hoje em dia, Dofono, já ofereceu uma água para visita? Um cafezinho? Como que eu ensino vocês? Será possível que ninguém me escuta nessa casa? Eu já ensinei que quando a visita chegar a gente tem que oferecer um copo d'água, a gente tem que oferecer um café. Fala, fala com esses Yalor, mas é difícil. Podemos voltar à gravação? Ah, cuidar da casa é algo maravilhoso, é revigorante, é a união da casa, é algo que renova as minhas energias, me deixa mais tranquila, mais caro. Dofono, onde você pensa que vai com esse cigarro na mão e o mocan no pescoço, Dofono? Eu acho bom você voltar, Dofono, senão a gente vai ter que conversar. Eu estou no meio da minha entrevista, Dofono, não joga o meu nome na lama, Dofono. Sim, é muito trabalhoso. Nós, por exemplo, temos as funções aqui, aonde a gente passa, por exemplo, muitas noites viradas e... A gente pode dar uma pausa rapidinho? Eu preciso fazer uma ligação urgente. Alô? Dofona? Minha mãe me abençoe, Dofono. Que foto é essa que você acabou de postar no status? Aonde você está, Dofona? Eu vou te fazer uma pergunta. Você não está de preceito, Dofona? Você quer me matar do coração? Você quer jogar o meu nome na aula ou não? Você quer fazer o teu infarto? Não, só pode, só pode. Você quer fazer o teu infarto? Vocês, aliás, vocês, vocês são os irmãos, vocês querem jogar meu nome na lama. Eu estou dando uma entrevista para tentar ajudar a religião a ser bem vista lá fora e você está o quê? Você está trabalhando o contrário, você está trabalhando o contrário. Você está ajudando o capiroto, você quer jogar meu nome na lama, você quer jogar minha história na lama, você quer me pôr na praça, você quer me expor, você quer me expor, Dofona. Você quer acabar com o nome da sua mãe de santo, Dofona. É isso que você quer? Olha vocês, olha meu coração está palpitando. Vocês vão acabar me matando, vocês vão me fazer ter um infarto dentro desse barracão. Gente do céu, e se eu tiver um infarto, a culpa é de vocês. A culpa é de vocês. Eu estava falando, é uma coisa muito complicada. A gente precisa ter muita paciência, a gente precisa ter muito equilíbrio para saber lidar, porque são inúmeras pessoas dentro de uma casa, então às vezes acaba saindo algum atrito, alguma coisa assim. Só um minutinho que eu vou mandar um áudio aqui para o pessoal que está ali na cozinha. Só um minutinho. Pode pausar a gravação, por favor. Escuta aqui, vocês estão na feira, é? Vocês não estão vendo que eu estou com visita. Aliás, o copo de água até agora não chegou aqui. Vocês são muito sem beber. Vocês estão ultrapassando o limite. Vocês vão me infartar antes de eu terminar essa entrevista. Fala embaixo, vocês não estão na feira. Vocês não estão na feira, vocês não estão no show da Anitta. Pelo amor de Deus, fala embaixo. O que é? Está acontecendo uma rave na cozinha? E eu não estou sabendo, ninguém me convidou? Será possível? Se eu tiver que pausar essa reportagem mais uma vez. Olha, olha. Olha, olha que eu viro vocês no Erei. Deixa o Erei lavando a louça. Nossa, vem aqui o Erei também. Enfim. Podemos continuar? Ah, mas eu não vivo sem meus filhos, não. Não venha falar mal deles, não. Não venha falar mal deles. Eu amo todos incondicionalmente, cada um com seus erros e acertos. Não venha falar mal dos meus filhos. Minhas crias são minhas crias. Com eles eu me resolvo, entendeu? Não venha falar mal daquilo que é meu. Não se meta. Não põe a colher na onde não foi chamado. Meus filhos, minhas regras, minha criação. Amo todos incondicionalmente. Mamãe ama vocês, crianças. Às vezes, mamãe tem vontade, sim, de pegar uma colher de pau, sair tacando na ripa de vocês. Mas a mamãe ama vocês incondicionalmente. Entendam que isso é pro bem de vocês. A gente fala, 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 vocês não escutam. Entendam que é pro bem de vocês. A mamãe ama vocês incondicionalmente.